Agora vamos aprender a como criar um sub-item de menu. Vocês já viram em alguns sites quando você passa o mouse em algum item de menu e abaixo dele aparece outro? Então isso a gente pode criar no Joomla e é muito simples. Eu já criei a página inicial, matriculo esse contato. Agora eu vou criar a página sobre nós ou sobre o projeto. No seu caso você pode criar qualquer página, qualquer artigo, com qualquer título e vamos associar a um menu, a um item de menu existente. Eu vou em conteúdo e gerenciador de artigos. Então o primeiro passo é o que? Criar o artigo. Eu tenho o artigo matriculis, destaque entre contato. Então aqui eu tenho meus artigos. Eu vou criar um novo e aqui o título eu posso colocar como sobre o projeto. Posso copiar e colar aqui. A gente aprendeu que todo título de um artigo a gente sempre coloca no reader1. Que o reader1 é para título. Então o destaque é maior. A gente pode salvar e fechar. E com o tempo a gente vai criando conteúdo para esse artigo. Então ele já está criado. O que eu vou fazer? Menu é o menu principal. Agora eu quero criar um sub-item de menu para contato. Então quando passar o mouse, vai vir um sub-item embaixo dele. Você pode criar quantos sub-itens você quiser. Para isso, vamos adicionar um novo item de menu. E vamos fazer o que a gente já aprendeu. Que é selecionar o tipo de item de menu. Artigo. Único artigo. Então eu vou ligar esse item de menu àquele meu artigo. Seleciono o artigo. Está aqui, sobre o projeto. Pronto. A única coisa que a gente precisa mudar. É o item pai dele. Então o item pai dele está aqui marcado como item de menu raiz. Se tiver marcado essa opção. Ele vai aparecer ao lado do contato. Vamos ver o resultado? Olha só. Item de menu de raiz. Ah, e faltou o título. Então o título é sobre o projeto. Posso salvar e criar o meu item de menu. Foi adicionado ao lado de contato. Sobre o projeto. Olha que legal. Então como que eu faço para que ele fique embaixo de contato, ou matriculis, ou home? Eu não posso deixar marcado o item pai como item de menu raiz. Eu devo selecionar home, matriculis, ou contato. Se eu selecionar contato. Olha só. Ele vai ser um sub-item do contato. Pois o contato está acima dele. Item de menu raiz. Ele fica aqui ao lado. Ao lado dos outros itens de menu. Pois eles estão na mesma hierarquia. Se eu colocar ele selecionado um item de menu aqui. Ele vai estar abaixo dele. Então isso aqui é uma hierarquia. Contato. Posso salvar. Retorno aqui a minha página. Atualizo ela. Observe que o contato agora tem uma seta para baixo. Mas quando eu passo o mouse. Ainda não mostra esse sub-item. Por quê? Porque esse módulo de menu que a gente sabe que a gente criou. Ele não está configurado para mostrar sub-itens de menu. Então por isso quando eu passo o mouse. Ele não mostra. Mas ele existe. Então a única coisa que falta para concluir. É configurar esse meu menu. Para que ele reconheça o seu sub-item de menu. Então eu posso fechar aqui. E vou em extensões. Gerenciador de módulos. Aqui eu vou achar o meu menu principal. Então tem aqui. Módulo de menu principal. Foi esse módulo que criamos. Que é o módulo que vem instalado com o nosso Gantry. Então esse aqui tem um estilo de menu. Posteriormente se a gente quiser trocar a aparência do menu. É muito fácil. Então tem aqui a opção. Olha só. Mostrar sub-menu itens. Sim. É só isso. Só. Você salva. Retorna a sua página. E atualiza ela. Olha só. Olha a diferença. Contato. Quando alguém tentar entrar em contato. Vai aparecer aqui embaixo. Sobre o projeto também. E clicando nesse link. Vai acessar o artigo que criamos. E está aqui. Sobre o projeto. A única coisa que falta. É personalizar esse nosso artigo. Então quando você quiser personalizar. Como é mostrado esse item de menu. Sobre o projeto. E o artigo. Primeiro. A gente sabe que essas exibições aqui. De publicar. São as configurações padrões. Quando criamos o item de menu. Então eu vou fechar. Menus. Menu principal. Então aqui está o meu item de menu. Percebam. Que. Que aqui. Ele é mostrado diferente. Quer dizer que ele é um sub-item. Se eu quiser adicionar mais sub-itens. Um outro ao sobre o projeto. Eu posso. Então eu vou clicar em novo. Seleciono o tipo. Artigo. Único artigo. Vou selecionar o artigo. Aqui só como exemplo. Na videoaula. Eu vou escolher o artigo da página. Destaque. Entre em contato conosco. Enviado. Então. Esse artigo. É aquele artigo que eu criei. Para quando alguém envia o e-mail. Ao enviar o e-mail. Eu personalizei uma imagem. Que mostra no final. Então. É redirecionado para esse artigo. Então eu posso associar ele aqui. A um sub-item de menu. Só para ver o resultado. Então eu quero adicionar ele. Em contato. E quero que ele seja um sub-item de sobre o projeto. Vamos ver o resultado. Agora falta escolhermos. O item pai. Qual é esse item pai? Temos aqui contato. Embaixo dele tem dois tracinhos. Olha só. Um traço. Dois traços. Dois traços. Indica aqui. Sobre o projeto. É o sub-item de contato. Se fosse sub-item de matricule-se. Então eu estarei aqui embaixo dele. Com os dois tracinhos. Que indica isso. E assim por diante. Então eu quero adicionar ele. Um sub-item. Então embaixo de contato. Tem sobre o projeto. Embaixo do sobre o projeto. Vai ter. A página de exemplo. Que eu estou criando. Aqui ó. Página. De exemplo. De sub-item. Eu posso salvar. Retorno ao meu site. Atualizo ele. Quando você passar o mouse em contato. Embaixo dele tem sobre o projeto. E ao lado tem um sub-item. Página de exemplo de sub-item. Que foi uma página que eu usei como exemplo. Só para a gente ver o resultado. Então os sub-itens são ilimitados. Você pode adicionar o quanto você quiser. Chegando a um certo ponto. Não fica legal visualmente. Então observe como vocês vão estar fazendo isso. Então a gente aprendeu agora. Que o menu do Diumla. A gente pode adicionar item de menu. Sub-itens. E sub-sub-itens. Adiante. Obrigado.